e segura 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 que ajuda nada a jéssica arrebentou o cachinho aí ó o piauzão bonito turma o ô turma tudo bom que fez aí vamos para mais um vídeo de pescaria hoje ó chapéuzão desse aqui que a gente vai fazer o sorteio se não for inscrito no canal já se inscreve aí se for novo e ó se for já velho aí ó já deixa aquele like para nós beleza bom estamos aqui nos postos no postinho dos piaus de novo hoje fazer aquela pescaria de piaus para ver se sai uns brutos hoje a jéssica está aqui está fazendo tereré para a gente tomar acabando de chegar agora estou tirando as traias ontem eu fiz uma pescaria aqui na fazenda do Lopes cara colega meu Lucas Lopes abração aí Luquinha vamos fazer outra pescaria aí para nós poder gravar da próxima vez hein show de bola foi eu os meninos foi o Vanderlan foi o Pablo foi o Lica foi os meninos tudinho da padaria o João Francisco rapaz pensa na pescaria show de bola de bola em até uma palma espial ou sim bem chique bem cuidadinho lá tem diferenciado hein mas é isso aí hoje nós estamos aqui no postinho dos piaus não tem ninguém aqui cara sabadão até achei estranho ou domingo mentira isso domingo ou tá muito ruim de peixe ou povo não vem pescar hoje mesmo não a gente tem que fazer essa pescaria precisão espial para colocar uma soja aqui ó deixar no jeito conversando deixar no jeito quem sabe já não tem um piauzinho aí pronto isso aí e é isso aí rapaziada chapeuzão sorteio é um desse daqui esse daqui é o meu eu comprei e pode ver aí ó chique demais ó cara andar e rapaz pensa no chapeuzão bonito hein mas é isso aí vamos escrever vamos deixar o like bora pescar hein vamos ver o que que sai hoje aí moçada ó amarelão outra vez primeira vez de novo é eles ó esse bichão aqui ó esse bicho é arrumado demais hein ó a barbona bonita e bora trabalhar vamos ver se nós pega o piau agora hein segura 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 que ajuda nada a jéssica arrebentou a do queixo de unha ó o piauzão bonito turma aí ó aí ó essa mulher é feroz no piau hein olha 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 o tamanho da criança que ela pegou essa mulher é feroz no piau galera e ai não pau não é um pau não piau calma calma deixa ele cansar vai por lá tira 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 eee 3 ehehehe e louco e 4 e você viu gente que mulher feroz no piau E a bichinha segura com as duas mãos E ajuda, que ajuda o que rapaz Se vira nos 30 Traz aí Passa ele na água, consegue? Olha o tamanzão Olha a lepa Bicho criado, bicho bonito Pialzão de qualidade Que a mulher pegou Aqui sim, aqui sabe pescar Eu não sei pescar ainda não Eu não sei pescar ainda não Eu sou iniciante Peguei nada ainda Peguei um bagre Fiz ele de disca ali, as piranha Meu Deus do céu, aqui tem piranha demais Tem peixe de couro, mas também tem piranha demais E as piranha não deixa, não deixa, não deixa E a mulher ali Eu com três, dois mulinetes e o outro grandão Pego nada E a mulher Já está com uma zer na minha frente Pialzão bonita Na telescópica, clarinha 3 em 30 Zé, linha 023 Chubadinha folha 0, 0 Anzol japonês 12 Dando taca Vamos lá Daqui a pouco vai sair o meu Turma, é o seguinte A gente viemos aqui para baixo Porque lá em cima Só foi aquele pial mesmo Que a Jéssica pegou Não bateu mais na massa Não bateu mais na soja Não quis mais nada A gente pegou e veio aqui para Para baixo um pouquinho No outro poço Que é bom para ela pescar na rodadinha Quem sabe ela pega outro pial aí Eu vou armar dois mulinetão Agora Vou pescar um pouquinho na rodadinha Deixar mais dois armados Para ver se é alguma coisa Mas é isso aí Tamo junto Vou mostrar um negócio para vocês Que agora eu quero ver nos comentários O que vocês acham que é Olha que posição legal Turma, é o seguinte Eu não sei o que é Vamos ver se vocês vão conseguir ver Olha isso aí Aqui, está vendo aqui Essa pegadinha aqui Que bicho que vocês acham que é Ali tem uma pequena E aqui tem uma maior Uma, duas, três E o buraquinho atrás Aqui tem de novo Aqui, olha No rumo do meu dedo aqui Acho que não vai dar para vocês verem Um, dois, três Esse daqui está mais apagado Eu não sei se é cachorro Olha aqui Deixa eu dar uma olhada Aqui Olha O que vocês acham que é Eu não sei que bicho que é esse Mas andou aqui na beira tudinho Pegado num bichinho pequeno Aqui tem mais, olha Olha Aqui tem mais Que bicho que vocês acham que é Comenta aí Que eu não sei o que é Às vezes pode ser uma onça A gente está pescando aqui Um lugar meio perigoso Olha Parece que tem mais aqui 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 Andou bastante aqui na beirinha Deixa eu ver se vai para cá tem Vai para cá não tem Olha o tanto de escama de peixe aí Gente, olha O pessoal andou pegando peixe aqui Para cá não tem mais Eu não sei que bicho que é não Se vocês souberem que bicho que é Vocês falam para a gente aí no comentário Beleza? Eu vou procurar mais Se tiver mais pegada por aqui Eu mostro para vocês aí Mas o que eu vi A princípio foi essa daqui Essa daqui é que está mais vistosa também Pode ver que está bem Não sei se foi de noite Se foi agora de tarde Que a gente chegou Mas está meio estranho Na beira do rio Olha aí Poção aí Vazio, vazio, vazio Poção bonita Bom de piau Bom de peixe Agora lá Comenta aí o que você acha que é Estamos juntos Vamos meter linha para dentro Para trabalhar Galera Olha só que bacana Primeira vez aqui Que eu pego para mostrar para vocês Olha só que legal Eu acho que Não sei se você já conhece Deixa eu deixar no anzol Ó Vocês conhecem essa espécie de peixe aqui? Tem lugar por aí Que fala que é o piau Aqui A gente conhece ele pelo timburé Timburé, timburé Depende muito Que bacana Eu pensei que não ia pegar Deixei a varinha paradinha aqui E ele pegou o tamanzinho É conhecido como timburé Que bacana É a primeira vez que eu pego aqui Ele nos vídeos Se eu não me engano É a primeira vez Olha só Peixinho bonito Ele parece um piau três pintas Ele é um piau Na verdade Mas é de outra espécie Olha que legal Bacana demais, né? Primeira vez que Eu pego um desse daqui Já peguei um desse daqui Ó Chulepão mesmo Ó Bonito Brigador E esses bichos nervosinhos também Esses daqui A gente não leva ele muito pra casa Porque ele tem um cheiro meio forte O pessoal fala que é só Cortar a cabeça dele Na hora de fazer Que o Aquele cheiro forte dele Que esse cheiro forte dele sai Mas a gente não leva ele pra casa não A gente Como a gente já quase não come peixe Então esse daqui A gente não leva pra casa Ainda mais esse tamanho Vamos sortar ele aqui Tirar um zolinho da boca dele Porque ele tá meio nervoso Aqui, ó Vamos baixar um pouquinho aqui Pra vocês verem a gente sortando Vem aqui, ó Vamos lá Esse daqui é um balão Esse daqui é um balão Vamos ver se vai dar pra ver Vou colocar mais pra baixo Pra vocês verem a sortura do menino Aí, bacana agora Ó, ó, ó Foi simbora o boi que acorda É isso aí, galera Eu nem pensei que não ia pegar mais nada Mas bateu esse chingurezinho aí Tamo junto Turma, o seguinte Vamos finalizar o vídeo por aqui Acabei de pegar uma salazinha Armei aqui, rapaz As piranha já achou E eu acho que já levou também Piranha não deixa, cara Outra coisa Pegar É um absurdo Tem encaixada Tem um monte de coisa aí Mas olha o monumentão armado ali, ó Na hora que eu joguei Já deu um monte de cutucão E parou Provavelmente já deve ter levado a salar Bateu na água Afundou Não adiantou Mas é isso aí, rapaziada O vídeo de hoje foi esse Beleza? Chapeuzão desse daqui, ó Top de linha Carandá É teu sorteio no canal Então se você não é inscrito Já se inscreve Compartilha nossos vídeos aí Vamos bater a meta agora De 5 mil inscritos E vamos crescer cada vez mais Que é o que a gente Espera aí Vamos ver até fim do ano Quantos inscritos que a gente bate Pra gente fazer um sorteio Top de linha pra vocês aí Beleza? Se você já é velho no canal Já sabe, né? Deixa aquele like pra gente aí É isso aí Espero que você tenha gostado do vídeo Valeu Fui!